Olá pessoal, meu nome é Vanessa Lisboa e essa é a nossa quinta aula de português para o sexto ano. E hoje nós vamos ver sobre o gênero perfil. Em jornais e sobretudo em revistas, podem ser encontrados textos que utilizam aspectos biográficos para mostrar ao público características, ideias, opiniões, projetos, comportamentos, gostos e traços de uma pessoa. Esses dados, que são obtidos geralmente por meio de uma entrevista, formam o perfil do entrevistado. Observe o texto a seguir. A menina, para um instante, pensativa, depois continua dando as informações pedidas. Nome. Gisela Sontag. Idade, 13 anos. Série, sétima série. Aparência física. Cabelos loiros, encaracolados, olhos verde esmeralda, alta e magra. Preferências. Investigar, descobrir a verdade, colecionar catálogos e comprar livros por reembolso postal. Animais. Prisco, um cão, pastor alemão amestrado. Mítese, uma gata angorá. Barra de chocolate ao leite, sorvete de morango, flores, principalmente rosas. Antipatias. Sopa, roupa de nylon e da coceira. Grampinho no cabelo e gente chata. Amigos. Na escola, Suzana, Vanderlei, Berenice, Paulo, entre outros. Fora dela, muitos. Tenho facilidade de fazer amigos. Outras informações. Quero ser detetive. Gosto de estudar história e literatura. São as minhas preferidas. Gosto de aprender coisas que vão ser úteis na minha futura profissão de detetive. Observem que esse é o perfil escrito por Gisela Sontag. É ela escrevendo sobre ela mesma. E aqui vocês podem ver que ela descreve tudo mais comum e mais geral sobre ela. O que ela gosta, o que ela não gosta, quantos anos ela tem, onde ela estuda, quem são os amigos dela e etc. Vamos olhar agora a organização do texto. O perfil é um gênero que tem o objetivo de apresentar ao leitor as características principais de uma pessoa. Esse tipo de texto pode ser escrito de várias formas. De acordo com o suporte de texto. Que pode ser o jornal, ou a revista, a internet ou qualquer outro suporte de texto. E o contexto. Ou seja, uma relação entre o suporte de texto escolhido e o contexto de escrita. O perfil jornalístico publicado em jornais e revistas é considerado um texto biográfico curto. Que narra fatos ou destaca traços marcantes sobre a vida de uma pessoa. Nas redes sociais também podem ser encontrados vários exemplos desse gênero textual. Agora, é a sua vez de produzir o seu texto de perfil. Primeiro, você vai escolher uma das propostas a seguir. Nós escolhemos a primeira. A coordenação pedagógica da escola está solicitando o seu perfil com as informações que permitam conhecer você. Então, você deve escrever esse perfil para apresentar a coordenação pedagógica da escola. E um segundo é, escolha um colega, um amigo ou um professor ou um parente e escreva o perfil dessa pessoa. Observem que, no primeiro é falar de você mesmo, com um fim bastante específico. E no segundo, você vai escolher alguém próximo a você. Você não precisa fazer os dois. Mas, se quiser fazer, eu encorajo. Antes de escrever o texto, reúna algumas informações sobre a pessoa, ainda que essa pessoa seja você mesmo. Se você preferir, você pode fazer uma entrevista com ela. E, para isso, você deve preparar um roteiro. Essa é a minha sugestão de roteiro. Primeiro, os dados pessoais, o nome, a idade, a nacionalidade, etc. Depois, a aparência física dela. Você deve selecionar algumas características físicas mais marcantes, mais importantes nessa pessoa. Por exemplo, a altura, a cor dos cabelos, dos olhos, a cor da pele, etc. Terceiro, preferências. Você precisa especificar aquilo que a pessoa mais gosta de ter, de fazer, etc. E do que ela não gosta. Ou seja, escrever tudo aquilo que traz desgosto, tudo aquilo que ela não gosta de fazer, de comer, etc. Sonhos dela. Mencione os maiores desejos que essa pessoa tem na vida. Depois, escreva sobre as frustrações, ou seja, mencionar as coisas que deixam essa pessoa frustrada. E, por último, a opinião. Solicitar a opinião dela a respeito de alguns assuntos, por exemplo, amor, violência, televisão, Deus, desigualdade, desigualdade social, etc. Então, agora é a hora da escrita. Após ter selecionado e anotado esses dados que vocês coletaram na entrevista, vocês vão escrever sobre alguém. Escolher os pontos mais relevantes e escrever o perfil dessa pessoa com base nesses dados que foram selecionados por você. E, após a escrita, vamos revisar o nosso texto. O perfil que você acabou de escrever será lindo por seus pais, seus amigos e seus familiares. Por isso, é importante que seja feita uma revisão cuidadosa de tudo o que você escreveu. Então, revise seu texto com base nos itens do roteiro de revisão, que eu vou mostrar a seguir, fazendo as alterações que você julgar necessário. Elimine trechos sem importância, acrescente, substitua palavras ou frases, de modo que o texto se torne mais claro para o seu leitor. E esse é o nosso roteiro de revisão. A primeira questão que você deve observar. O seu texto atende as características do gênero perfil? São apresentados nele aspectos significativos da pessoa que você escolheu para escrever? O texto é escrito em terceira pessoa? O texto atende à proposta? O título está adequado ao texto? Os fatos seguem uma sequência coerente? As frases estão escritas de maneira clara? O vocabulário empregado está adequado? Não há repetição desnecessária de palavras? E as palavras estão escritas corretamente? Os sinais de pontuação são usados corretamente? E a letra está legível? As margens são regulares? Há espaço para indicar o início dos parágrafos? E não há rasura no seu texto? Então, se o seu texto, após fazer todas essas perguntas, ele se enquadrar e estiver tudo ok, o seu texto está joinha e pronto para ser lido por outra pessoa? Caso você precise, vem a fase da reescrita. Na reescrita é, você depois de ter revisado, você vai ler novamente e vai reescrever o seu texto atentando à escrita, à gramática e à organização da frase e do texto. E se você quiser, você também pode fazer desenhos ou colar fotos para ilustrar. Então, o que nós aprendemos hoje? Primeiro, aprendemos que perfil é um gênero textual que tem o objetivo de apresentar ao leitor características principais de uma pessoa. Depois, nós aprendemos que antes de escrever o perfil de alguém, primeiro devemos reunir algumas informações sobre ela. Depois, aprendemos que uma das formas de levantar dados sobre a vida e características de uma pessoa é necessário fazer uma entrevista. Aprendemos algumas dicas de como organizar sequencialmente os acontecimentos dentro de um texto de perfil e, por fim, nós aprendemos a revisar e a reescrever um perfil. Essas são as nossas referências e as nossas aulas de hoje foram baseadas no livro Oficina de Escritores para o sexto ano. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e boa escrita! Até a nossa próxima aula de português!